Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Mano, bombeta aqui para o vídeo de hoje, mano. Temos uma informação que a Sony vai dar parcialmente uma resposta ao Xbox com compras e aquisições que a Microsoft vem fazendo. E está em alta com sua receita, com jogos sendo dela, mais títulos, isso, aquilo, outro. E a Sony é meio que no escanteio. Mas, praticamente já é oficial, a Sony negocia com o estúdio para comprar a From Software. É exatamente isso galera, que é a Kadokawa. Esse estúdio é dono da From Software, que inclusive é dono de jogos como Elder Ring, que ganhou o God do ano, jogo do ano, Elder Ring, um dos jogos mais premiados. Temos Sekiro, Shadow Dyer e também a franquia Dark Souls. Esses títulos é desse estúdio. Então a Sony vai comprar esse estúdio. É isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações. Turma, se não o YouTube não manda os nossos para vocês, tá bom? São vídeos aqui todos os dias. Rapidamente avisando vocês, a Black November no meu site. Primeiro link embaixo na descrição, você vai acessar essa categoria aqui, que tem consoles a todos os lançamentos galera. Muito difícil não ter um jogo que você procura. São mais de 200 títulos, estão os melhores aqui. Consoles e jogos, Black Ops 6, está aqui o último lançamento do COD. Astro Bot, Black My Foukong, último Dragon Ball, Sonic, Shadows, Silent Hill 2, Elder Ringmada LC, Spider 2. Bando de 3 jogos, 100% e 60%. Os jogos, está todos na descrição, são mais de 400 títulos a escolha. Fechando o site, você coloca na observação quais são esses 3 títulos que você escolheu. Aí, continuando individualmente, está a Loic 2, a Fórmula 1, 24, Avatar Frontiers, The Last of Us 2, Wimester. FC 25 está historicamente mais em conta, está a 118 pila, o último futebolzinho para vocês aproveitar. Próxima parte vai ver Final Fantasy XVI, We Burp, último Naruto, Red Dead, Jump Force, Star Wars Survivor. Ascensão de Ronin, Dead Island 2, Street 6, Mortal 1, FC 24 galera, está a 95. COD 3, Diablo 4 e Elder Ring, está a 90 esses títulos. God of Ragnarok, também 90. Grand Theft Auto 7, Hogwarts Legacy, também 90. Resident Evil 4, Remake, Assassin's Creed, Mirage, Elv West, Cyberpunk, DayZ, The Crew, Motorfest, está a 80. E descendo tudo a 80 para baixo. Dying Light 2, também 80. Sonic Frontier, também 80. GTA Trilogy, está a 79. Vocês têm noção, COD 2, Sekiro. Spider 1 e o Miles, aí, 70 contos, 60 e poucos. Os CODs antigos bons de campanha multiplayer, como o Outer War 2, tem o Vanguard aqui para baixo. Tem o Modern Warfare, que é esse daqui, o Remastered, que é bom demais, que é o COD 4 Modern Warfare versão campanha para vocês jogarem. Aí tem o Red Dead 2, The Last 2 para os 70, para vocês terem noção. Ghost of Tsushima, Bandas dos Últimos 3, Tomb Raider para os 60. E descendo tem um monte de jogo, cara. Tem jogo de 50, de 40, de 30, de 20. Varia. E tem a partir de 18 e 90. Tem os futebols mais antigos, tem FPS, tem jogo de RPG, tem jogo de luta, tem jogo de corrida. Todos os nichos. Jogos como Prototype 2, que é um clássico do PS3. Tem no Play 4, tem Baioneta aqui no meio, tem os Narutos, tem os Crashs Trilogy. Cara, tem muito título para vocês dar uma conferida, está aqui embaixo na descrição. E a minha Guto Flix, que é os planos de 1, 3 e 6 meses. Por esse período, você escolhe a dedo que você quer para jogar. Tem entre jogos antigos, até todos os lançamentos, inclusive jogos de Playstation 5, tá bom? Tá tudo aqui embaixo, confere lá. Bom, galera, a notícia é bombástica, né? Como a gente já tá dando uma prévia aqui. É bombástica, não tem como a gente negar. E, cara, isso aqui soa de um modo, cara. Que a Sony, ela tá correndo atrás para tentar fazer com que ela tenha mais aquisições e mais jogos para a parte de Playstation, né? Diferente da Microsoft, que compra estúdios. Igual ela comprou por bilhões a Activision Blizzard, que é dona de Call of Duty, Crash, vários jogos aí, que geram uma receita absurda, né? Mensalmente, anualmente, né? A Microsoft do Xbox comprou. A Microsoft, ela pensa de uma forma. Ela compra para ser dona e ter muito dinheiro, sendo dona daqueles títulos, daquelas IPs. E ela mantém uma coisa. Mesmo ela sendo a dona desses estúdios que produzem jogos, ela coloca os jogos em todos os lugares. Ela não bota exclusividade. Mesmo ela sendo dona. Ela podia muito bem querer colocar, tipo, ah, Call of Duty só no Xbox. Ela não vai fazer isso porque ela sabe que ela vai perder dinheiro, né? Então, dependendo disso, a Microsoft, ela gosta de expandir e ter como dona para ter mais dinheiro. Beleza, né? A Sony, ela sempre faz aquisições também, vira e mexe. Fez da Band, fez de outros estúdios ao longo do tempo, né? Só que a Sony, ela faz o seguinte. Ela compra estúdios para pôr exclusivo no PlayStation. Então, teoricamente, a gente falar, se ela compra um estúdio como esse, que a gente está vendo a notícia aqui agora, né? Que a Kadokawa, que é dona da From Software, dona de Elder Ring, dona de Sekiro, dona de Dark Souls, a Sony comprando, a gente está falando de exclusividades para o PlayStation. Jogos como o Elder Ring, que ganhou premiações como um dos maiores jogos, ganhou como o jogo do ano, no ano que ele lançou. Então, assim, é loucura a gente pensar isso. É claro, a From Software, por mais que ela seja grande, uma potência, um estúdio mais paralelo, podemos dizer, em comparar da Activision que a Microsoft comprou, que a Activision, a gente não pode negar. A Activision, ela é muito mais rentável em questão de dinheiro, ela é muito mais rica em questões de jogos do que a From Software. Mas, a Sony visaria o que com a From Software? Bons jogos que frisaram ser jogos do ano. Elder Ring marcou como um jogo do ano. Então, o estúdio, eles fazem obra-prima. E a Sony está buscando isso. E até então, fazer como exclusividade, comprando o estúdio e sendo o dono disso. Tá ligado? Então, por mais que a Activision, ela é mais rica da Microsoft, a From Software, por lado da PlayStation, basicamente, a Sony frisa em que? Em jogos que ganha como o melhor jogo. E a Sony, ela tem esse negócio de fazer os melhores jogos. A gente vê os exclusivos que ela fez ao longo dos anos. The Last of Us, The Shards, esses jogos. São jogos que todo mundo ama. Então, ela pensa e frisa em comprar estúdios que focam nesse nicho, basicamente. Pra dar mais ênfase ao caso do PlayStation. Enfim, galera, a notícia é o seguinte. A gente pode dar uma olhada aqui já. Segundo a reportagem publicada exclusivamente pela Helters, a Sony está em negociação para comprar a Kadokawa, empresa de From Software, e isso não sabe por esses títulos que a gente falou. Eldritch, Sekiro e Dark Souls. O artigo diz que a Sony deseja adquirir a empresa, e o acordo pode ocorrer já nas próximas semanas. Cara, isso, ó, nas próximas semanas. Turma, isso já tá sendo feito agora, pra imediatamente ser concluído, né? Pra Sony conseguir comprar a From Software. Cara, que maluquice. E aqui ainda falo. A Kadokawa, cujo valor de mercado girava em torno de 2,7 bilhões antes da notícia. Viu suas ações subirem em 23%, exatamente, em 23% após isso que tá acontecendo, né? Que é as ações da Sony querer negociar com ela e comprar. Já teve uma alta gigante aí. Ambas as empresas preferiram não comentar oficialmente, mas isso aconteceu. Então tá bem na cara que a Sony tá pra adquirir o estúdio. Atualmente a Sony possui uma participação de 2% já da Kadokawa, inclusive pra quem não sabe, e também investe na From Software, né? Mas agora a ideia da Sony é ter a From Software pra ela. Ela vai manter o estúdio lá trabalhando com as franquias, os estúdios, os vendedores, como sempre foi, mas ela sendo dona e mexendo os pauzinhos. Tipo assim, ó, esse jogo é só do Playstation, e isso aqui do outro é nosso. Os lucros é nosso, mas o estúdio trabalha como sempre foi. Simplesmente isso. O estúdio, ele é controlado pela empresa japonesa e responsável pelo sucesso de Outer Ring. E eles reforçam os laços entre as duas corporações no setor de games. Vale mencionar que a Kadokawa também é dona da Speak Shansoft, não só da From Software, como também desse outro estúdio, que é um estúdio de Dragon Ball Spark in Zero. Exatamente, galera. Então, automaticamente, se a Sony compra a Kadokawa que é dona da From Software, que é dona de Outer Ring, Sekiro, Dark Souls, que esses Souls-likes aí, automaticamente a Sony tá comprando junto o estúdio Spary, que é Spary Shansoft, que é dona de Dragon Ball Spark in Zero, que é a continuação do H.T. Gashi, o Dragon Ball do Play 2, que lançou recentemente pro Playstation 5, que também tá um baita sucesso, que é o Dragon Ballzão recém lançado, que é esse que a gente pode acompanhar de fundo, certo? Se as negociações forem confirmadas pelo que parece que vai ser, se já tá sendo negociado, isso é real, tá, galera? Essa será a primeira compra relacionada a Playstation desde a Firewalk Studios, que foi a última que a Sony comprou pro seu portfólio. Inclusive, essa Firewalk, galera, ela fez o Concorde, que a Sony investiu mais de 200 milhões e foi um jogo totalmente fracassado. Então, assim, vamos lembrar que não vale a Sony comprar estúdio se for visando fazer jogo bosta, né? No caso da From Software é diferente, a From Software já faz jogo de qualidade. E a outra fez o Concorde, que não foi um jogo top, né? Então, assim, a gente esperamos que isso continue como sempre foi. E a Sony tá comprando pra ela. Outros estudos que a Sony comprou, vale a gente mencionar, que foi a Fire Games, a Blackpoint Games, de Demon's Souls Remake, a Housemarque, de Returnal, a NAC Software, que é de Horizon Zero Remastered, né? Estudos que fazem jogos mais paralelos. Agora, a From Software, o assunto é diferente, cara. A gente tá falando de jogos, de IPs. Cara, a From Software tá pra ganhar jogo do ano numa DLC, velho. Sabe? Na DLC lá, nova, que é uma DLC, que é quase um jogo, né? Mas, é uma DLC, não deixa de ser. A From Software já tem tanta credibilidade nos seus jogos, que ela tá pra ganhar como GOT, jogo desse ano, de 2024, uma DLC. Chega a ser maluquice isso. Mas, enfim. Tá sendo negociado, essa informação é real, e vamos ver qual vai ser os próximos passos. Isso seria uma resposta ao Xbox, com as compras que a Ativis tá fazendo, e tá desbravando tudo e tudo mais? Eu acredito que sim. Afinal de contas, empresas compram empresas, empresas investem dinheiro, e querem mais pra ela, mais lucro, e mais pro consumidor final. Afinal de contas, a gente tá no Playstation pra quê? Pra jogos. Então, mais estúdios ali, dentro do portfólio Playstation, a gente tá falando de mais jogos pra gente receber. E como a gente falou, a Sony, ela compra estúdio pra fazer exclusividade. A gente sabe disso. Não é igual a Microsoft que compra estúdio pra ganhar dinheiro em todos os lugares. Ela é dona só apenas do jogo, mas não interessa. Tá em Playstation, tá em Nintendo, tá em tudo onde é possível. Simplesmente isso. Já a Sony, ela compra pra fazer exclusividade. Então, se a gente falou, From Software é da Sony, a gente fala, é o The Ring, próximos projetos, exclusivo do Playstation. Isso é bem plausível. Tá bom? Vocês acham? Comentem e até o próximo vídeo. Galera, tamo junto. Falou, foi nóis.